Ae garoto, bom dia! Tá bonito hoje? Nossa! Mas ele tá parado aqui Tá parado aqui ainda na porta Eu quero abrir ele Profilha Profilha Funcionário, pode estar Sim, não é contra essa Obrigado por ser gostoso Desculpa Desculpa Nada de cobrar Comidão Tira para ir com esse tipo Tira para ir com esse o Brasil Tira pra ir com o Brasil Um dia a gente vai Ribeiro Cuatro E o primeiro, é que tem o primeiro lugar de comigo Se eu venho, eu ia falar que era falso Parabenizar a imprensa aí, um ano de plantão A imprensa um ano de plantão aqui, parabéns a vocês Especial o pessoal que carrega aí o equipamento nas costas, tá certo? Eu quero começar bem o ano sem entrevista, porque em parte é distorcido, ok pessoal? Onde chegou a minha visão? Ainda não, mas o senhor permanece com a intenção de levar? Não sei o que você me dizia do artigo 85 da Constituição O senhor permanece? Então eu te pergunto, te responder O fundo eleitoral é uma lei O que o TSE é feito? Oficiou a receita no valor do montante, fazendo 2 bilhões de reais Então o veto ou sanção, né? A sanção é uma obediência à lei E se eu for ler o artigo 85 da Constituição Se eu não respeito a lei, eu estou em curso de crime responsável de mudagem Só isso, é o que eu posso dizer É o que eu posso dizer, só a conclusão da hora de você É o seguinte, tem que preparar uma opinião pública, né? Caso contrário, você me massacre, você me arrebenta comigo Eu dou o salário mínimo Eu queria que contasse 10 mil reais a noite, tá certo? Eu dou a ideia aqui mesmo de novo, certo? Presidente, sabe que vai ser o que é MP do ano agora? Já, 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 já foi publicado em MP Mas vai ser todo mundo do ano do MP para reagir o fato, né? Como é que vai ser o processo? Então você tem uma política, que não tinha, que acabou de um ano retrasado, né? Ou você é todo mundo que foi acima do... O que seria, se a lei lá do PT tivesse um período? Se eu pretende mudar um político do Congresso? Isso aí, depende, aí quem traz esse assunto, eu estou de Paulo Guedes Você está fazendo um bom trabalho Parabéns, o Estado de São Paulo, que botou uma manchete sobre emprego aí na indústria Parabéns Poxa, difícil uma matéria, né? Mas não bota o nome de Jair Bolsonaro Parece que... O Brasil está indo bem, os ministros também Apesar do presidente É o governo Quando é bom, é o governo Quando é ruim, é o presidente Só foi, pessoal Obrigado, hein? O presidente João vai para o Manalvo? O Manalvo? O Manalvo? Obrigada Tá lindo! Você acredita que o rapaz não queria mais... Deixa a gente entrar no celular Olha, por favor, meu amor Três...